Sobremesa fácil, sem leite condensado, sem creme de leite e sem gelatina. Se você gosta, comenta, eu amo sobremesa fácil e não esquece de curtir. Em um liquidificador, comece adicionando 3 potinhos de iogurte natural. Cada potinho desse tem 170 gramas. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Adicione também 3 xícaras de leite em pó. 1 xícara de chá de suco de limão espremido ou peneirado. E 1 xícara de chá de açúcar. Eu estou utilizando açúcar refinado, mas se você preferir, pode utilizar açúcar cristal ou demerara também. Agora liga o liquidificador em potência média e deixe bater por 5 minutos, ou até que os ingredientes se homogeneizem por completo. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Se for necessário, desligue o liquidificador no meio do processo e com a ajuda de uma colher ou uma espátula, retire o leite em pó que estiver grudado nas laterais, assim como estou fazendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de misturar. Agora passe toda essa mousse para um refratário médio. A medida do refratário que estou utilizando é de 1 litro e 200 ml. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Em seguida, envolve esse refratário em um plástico filme. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 2 horas. Após ter passado esse tempo, a mousse já gelou e ficou firme. Para finalizar, adicione raspas de limão por cima da sobremesa. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Para decorar, coloque uma rodela de limão no centro, assim como eu fiz. Mas essa parte é totalmente opcional e a gosto. Se você não quiser, não precisa adicionar. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar uma porção e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!